Esqueça o mundo lá fora, agora Só existe eu e você Se você quiser a gente pode ficar Mais um tempo Escondidos debaixo do cobertor Fingindo que o mundo acabou Esqueça o mundo lá fora, agora Não existe mais ninguém Se você pedir eu faço tudo agora Por você Deitados juntinhos, assim coladinhos Seu corpo grudado ao meu Eu falo baixinho no seu ouvidinho Te abraço, te amasso, te traço Beijo com carinho Esqueça o mundo lá fora, agora Só existe eu e você Esqueça o mundo lá fora, agora Não existe mais ninguém Esqueça o mundo lá fora, agora Só existe eu e você Esqueça o mundo lá fora, agora Não existe mais ninguém Esqueça o mundo lá fora, agora